Amém? A Bíblia diz buscar primeiro o reino da terra. É o reino da terra? Não! O reino de? Reino! As demais coisas? É uma consequência. Quando você busca as coisas de Deus, as coisas maternas vêm. Deus trabalha na vida sentimental, Deus trabalha na vida financeira. Amém? Deus faz milagre. Através de você buscar as coisas do céu. Mas hoje tem um evangelho. Você pode pegar a TV, ligar amanhã de manhã. Aí você começa a passar pelos canais e você vai ver. Deus me deu um carro sério, uma casa nova, uma mansão. É assim ou não? É, amados. É dessa forma. É o evangelho da prosperidade. Deus me deu uma casa nova. Deus me deu uma enfermidade aqui. Deus me curou. Estava com isso. Deus me curou. Olha, agora estou... Deus está me abençoando. Eu tenho dinheiro que não tenho nem para não me colocar. Estou fazendo mais casas, mais isso. Estou para não me cascar o zero. Porque eu não sei nem onde colocar dinheiro mais. Aí eu quero que você abra a tua Bíblia. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Vê o que está escrito lá. Vê lá? Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Vê o que está escrito lá. Vê o que está escrito lá. Vê? Eu quero... Se achou, venha. Quem achou aqui? Venha aí. Venha, meu pastor. 3, versículo 17. É do Ialco, pastor. Ialco da voz. Como eu disse, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E já não sabe que és tudo desgraçado e miserável, pobre e sede. Amém? Amém. Amém, querido? Amém. Será que Deus estava falando isso para ímpio? Não. Era para ímpio, pastorzinho? Não. Deus estava falando para os ímpios. Não é? Deus estava falando para aqueles que não conhecem a Deus. Será? Era isso? Veja aí o que é que diz aí. Para quem era isso que o senhor estava falando? Sabe para que igreja era? Para que igreja era? Para que igreja era? Laubicélia. O senhor estava falando para as sete igrejas que existiam ali na Ásia Menor. Acha que rico tu és e que de nada tu tem falta. Tu não sabe que és um cego, pobre, desgraçado, miserável e nu. Eu aconselho que tu de mim cumpri ouro provado no fogo, vestiduras franca, para que aqui vista. Que use os teus olhos concorrius para que tu veja e que não apareça a vergonha da tua noite. Está entendendo, santo? Por que aquela igreja procurava só as coisas terrenas, materiais. Está entendendo? E tinha se esquecido das coisas espirituais. Tinha tanto dinheiro, tanta condição financeira. Mas se Jesus viesse naquela época, ia direto para o inferno. É a pura palavra de Deus. Eu não posso mentir. Eu não posso mentir. Eu tenho convidado toda a igreja para estar aqui nos contem-se também. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo as últimas horas da terra. É verdade. Glória a Deus. Jesus não vai vir para mim, eu vou vir para você, querido. Não se preocupe, não. A Bíblia diz que tem o que comer, o que vestir, o que beber. Esteja com isso saciado. Não estou preocupado, irmão. Se Deus vai me dar um carro zero, vai me dar uma casa boa. Sabe onde é o que eu quero? A minha casa na eternidade. Se Ele quiser me dar aqui, glória a Deus. Seja feita a vontade dEle. Que Ele conhece a mim. Sabe da minha necessidade. Conheça você e sabe da tua necessidade. Mas estamos bem financeiros. Isto aí não está dizendo que o homem está na perfeita comunhão com Deus, não, queridos. Amém, amados? Cuidado que vamos buscar as coisas do céu. Vamos mergulhar na presença do Senhor. Tem crente que está muito preocupado com vida financeira, vida sentimental. Não mora mais, não consagra mais, não desce mais, não jejua mais, não se humilha mais. Nos pegue o Senhor. Deus está me dizendo, eu quero um encontro com você. Aleluia! É tempo de ter um encontro real com Deus. Amém? Deus tem me alertado, irmão, para isso. E tem pegado na minha orelha. Aleluia! Deus está despertando o seu povo. É culto de libertação? Vamos entrar na libertação. Vamos ser crente de liberdade. Vamos pedir para Deus mudar com a sua maneira de andar, viver, investir e se colocar. Se colocar como crente nos pés de Jeová. Aleluia! Aleluia! Se você crê, irmão, Deus vai fazer isso. Aleluia! Tem que buscar. Amém? Tem que se humilhar. Nos pés do rei, nos reis e do Senhor, nos senhores. Aleluia! Tem que apresentar os visitantes.